E salve salve pessoal, vamos pra mais uma análise de jogo, dessa vez eu quero trazer o jogo inteiro na verdade, se possível né, e não só a Lightning Phase E vai ser uma partida de Beastmaster que eu joguei ontem, só pra vocês terem uma ideia também né, de como é que tá aqui o fluxo e talvez tranquilizar algumas cabeças aí É o seguinte gente, ontem, esse fim de semana na verdade, eu tive um baquezinho de MMR bem pesado né, e foi aquele bad RNG Vamos falar do jogo aqui então né, tá aqui uma agressãozinha, acaba que o volume né, de heróis demonstra-se ser muito mais forte do que eu esperava nessa agressão inicial E aí eu tento fazer um kiting né, pra escapar dessa agressão, e eu consumo já um tango com Iron Branch, a build inicial ali foi tango, 3 galhos e um circlet né Não necessariamente você precisa converter esse circlet pra um bracer por exemplo, o Beastmaster agora, ele é um herói universal tá, ele se beneficia bastante dessas questões de circlet, de bracer e tudo mais E vamos aqui pra lane phase né, foi um lit do meu lado tá, vou deixar aí 1.5x mesmo, eu tava contra uma naga e um clockwork, então assim, eu sei que tem uma naga do outro lado Então o dano que ela vai exercer em cima do meu herói não é muito alto, o Beastmaster tem 6 de armadura, a naga tem 48 de dano e ela tanca muito os danos físicos né Então pelo menos nossa lane aqui a gente tem um bom output de dano mágico tá, então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu fico bem estável na linha Manejando ali as creeps, buscando os last hits né, e os denies com uma certa tranquilidade Aqui eu uso o machado pra farmar as duas unidades, até porque o custo de mana do machado não é tão elevado assim E aqui nessa lane, como eu sei que boa parte do dano vai ser um dano físico, eu já prefiro antecipar o Ring of Protection tá, você pode fazer isso? Pode, você pode fazer isso quando tem dano físico do outro lado, que eu achei que era o quadro né, o clockwork, o dano que ele vai exercer é mais em cima da bateria de assalto Que não machuca muito né, então assim, eu achei que seria interessante ter mais armadura cedo, logo nesses primeiros 3 minutos de jogo na lane E depois que eu trago o Elm of the Iron Will tá, pra começar a fazer Dominator E aí uma coisa que você vai ter que ponderar nos seus jogos é o seguinte, existe algum herói do outro lado que consome as criaturas anciãs do Elm do Soberano? Por exemplo, existe o Night Stalker do outro lado? Se a resposta for sim, é bem provável que você não vai querer fazer o Elm do Soberano, tá bem? Então, fica aí a dica, que esse jogo vale a pena fazer o Elm do Soberano, a gente parte pra uma agressão aqui em cima do clockwork E... First Blood, sem problemas, tranquilo Aquela injeção de ouro legal, o Lich e eu já viemos aqui pra uma agressão adicional, né, em cima dessa Naga E vou acelerar um pouquinho até o próximo engage real acontecer, aí a partir daqui eu decido ir pra Javali e não Aura, tá bom? Porque eu acho que a Aura, beleza, ela vai com certeza ajudar o Click, né, meu e do Lich Só que aqui isso já vale pelo retardo de movimento, são dois heróis ali, milis, né, de combate corpo a corpo E aqui o Lich fica fazendo, né, um pulo lateral E a gente segue no farm, né, eu me exponho mais do que eu gostaria aqui nessa agressão na hora de contestar ali E a criatura neutra, mas o Beastmaster é um herói muito tanque, então... Fica muito tranquilo, né, da gente simplesmente sobreviver a esse tipo de engage aqui, né Ah, galera, e antes que eu me esqueça também, né, mete o like aí no vídeo, dá um subscribe no canal aí pra fortalecer, beleza? Que aí a gente continuou lançando esses vídeos aqui de análise E espero que fique legal aí pra vocês Ah, eu vou tentando consumir o máximo, né, os Iron Brands aqui da lane, tá bom? Eu sempre vou lá e consumo um pra ter mais regen na rota, especialmente quando o meu HP chega próximo ali de 50% Perdão pelo... pelo pigarro aqui, mas... vamos lá Ah... Beleza, ah... aí é controle de lane mesmo Aqui eu já tenho o Elmo of the Iron Will, né O Elmo da Vontade Férrea Eu já começo a trazer ele pra rota Já tá chegando o meu herói Ali eu trago uma manga também, eu compro aqui o Sage's Mask Porque... eu preciso de um ciclo melhor de mana na lane Ah... e aqui é farm, né Eu tenho 15 finalizações contra 16 da Naga Aqui eu farm algumas engrenagens elétricas Porque vale a pena você farmar Considerando que entrega um pouquinho de ouro, né E... esses dias, né, esses últimos jogos que eu fiz Eu sinto que eu poderia ter farmado melhor, tá, gente Essa era uma lane aqui que não era tão fácil... é, tão difícil Eu ficar mais farmado ainda, perder menos crips Ali o Clock tem 8 negações E a Naga tem 2, né Sendo que algumas dessas negações são de engrenagens elétricas Que o Clock vai lá e quebra É... a gente não fez o controle ali da Healing Lotus O que eu acho que foi um erro Né... no caso eu não peguei Talvez quem pegou foi o Clock ou a Naga Mas... a parte boa é que o farm tá entrando E a progressão tá acontecendo, né Do herói, do XP, da economia Ali é uma situação de last hit muito clara que eu perdi Que eu deveria ter garantido pra mim Né... foi um vacilo da minha parte E... naturalmente, né, nessa lane Eu estou priorizando os machados selvagens Ah... porque... Eu preciso limpar as ilusões Eu preciso machucar essa Naga A gente precisa de dano mágico cumulativo, né Pra poder realmente matar essa Naga Enfim, o Clock sobe no TP lá no top Ele mata o Pangoli O Pangoli era o mid laner do meu time, né E ele tá numa rotação lá no top e acaba morrendo Ah... enfim... deixa eu ver se dá pra dar uma acelerada Porque... aqui a Naga fica solo E aí, na percepção do inimigo, né Considerando que ele tá solo Ele não vai querer se expor ao ponto de morrer, né Então a Naga vai jogar assim, de forma super conservadora E é capaz que a gente não consiga nenhum grande abate nela Vamos ver Vem rotação do Bat O que é um problemaço, né A Naga se expôs Provavelmente porque ela queria, né Eu acabei de ser refutado Porque ela queria baitar para o Bat Rider chegar A Bat Rider era... Salvo engano, ele era o mid laner da equipe adversária, né Quem era o off laner era o Pugna E aqui eu tomo o laço Só que ainda assim a gente consegue entregar o dano pra Naga morrer, né Só que é aquilo O Bat vai me matar E vai matar o Lich também Então é um dupla bat pro Bat Mas não saiu ileso E do outro lado do mapa O Pangoli rotaciona novamente e dá um dupla bat, beleza Então, tecnicamente, o trade fica melhor pra minha equipe, né Se a gente for olhar aqui o gráfico, a gente tá ganhando Inclusive com uma margem de win probability, né De 67% Então, é mais ou menos isso Dá mais uma aceleradinha aqui Enfim, eu tô aqui na captura, né Do Elm of Dominator E aí eu vou, assim que eu tirar o item Vou pegar alguma creep da lane Pra mim não importa qual creep eu pegue, tá Tipo assim, todas vão fazer um bom trabalho Seja aquele pássaro, né O passaralho O tomatão é bom O centauro é ótimo Então, não importa qual creep, tá Simplesmente vai lá Pega uma creep pra você exercer pressão Que, de preferência, deixa as creeps grandes, né Não vai pegar uma creep do Small Camp ali Porque é meio bobo, entendeu Não vale tanto a pena Mas poderia ser também Especialmente em condição, né Sitacional Aqui eu dou um rugido, né Na passagem o clock morre O clock vacilou Ele se expôs E aqui O pango deu um TP, né Esse pango Ele precisava ter dado esse TP? Não Se ele tivesse observado a play E feito o cálculo de dano com a cabeça dele Ele teria visto Que a gente conseguiria matar Esse clock Sem a necessidade do TP dele Então, isso aqui Vai impossibilitar que ele responda uma play no top Que vai acontecer agora, se eu não me engano Vou até colocar aqui na perspectiva da medusa E é isso O pango deu um TP Basicamente pra roubar o frag Eu conseguiria solar aquele pango tranquilamente E aqui a medusa toma uma agressão Se eu não estiver muito enganado Eles vão matar o pugna Eles conseguem matar o pugna Mas tá lá, né Três heróis no top A medusa vai morrer Ela vai kaitar a play Um bom tempo até Só que ela morre E assim O pango ele poderia ter Ou pego esse tempo pra farm Ou esperado ali, né Com o seu TP Pra executar outra rotação no top Então O fato que ele deu o TP no bot Pra poder Roubar uma kill, né Foi péssimo Só que ainda assim Espaço criado A gente leva ali o bot E eu tô ficando bem forte nesse jogo Dá pra ver que meu tricor aqui Tá bem forte nessa partida, né Enfim Dez minutos de jogo Vamos tentar acelerar Pra comprimir aqui o vídeo Em 15 minutos Vou colocar em 4x, tá bom? Porque essa partida Foi uma partida meio longa Eu quero mostrar ela pra vocês Só que não vai dar pra, tipo assim Fazer aquela análise fina, né Foi um jogo longo E a minha meta de vídeo aqui É 15 minutos Mas enfim O Bat vem pro bot Ele erra no posicionamento dele Team do jogo tá do meu lado Toma rugido e ele morre E aí meu time tá no momento, né A gente tá com 5k de farm na frente É... Vou colocar 8x, tá bom? Eu acho que eu morro aqui agora no bot Eu fico tempo demais Ou eu posso tá enganado Não sei se é aqui que eu morro A gente vem com uma agressão no Shaker A gente consegue matar ele E mata o Klock também Se não me engano Cara, esse jogo tava muito fácil De concluir de forma limpa, né Por assim dizer Só que vocês vão ver o que vai acontecer Tá bom? É a clássica ranqueada Dá uma acelerada A acelerada é bem intensa, né Pra todos muitos jogos Vai ter que... Acho que é aqui que eu morro Que eu vou longe demais Eu sei o que aconteceu nessa hora Eu vou tentar dar um TP no top, tá Agressão no top acontecendo Só que aí eu tirei o olho do meu herói Eu tomo o start no bot Isso é um erro clássico, né Que é aquilo Não recomendo que vocês façam isso, né De ficar sempre atento no seu herói E sobretudo, tipo assim Cara, se você vai se posicionar Debaixo de uma T2 Provavelmente você vai ser punido Então isso aqui foi uma jogada Péssima minha Provavelmente vai dar uma conversão de ouro, né De uns 2K ali pra eles Quem sabe 1K e meio Talvez menos, né Mas, enfim Tava em 7 aí Foi pra 5 Então é mais ou menos isso mesmo, né A minha leitura econômica Não tá tão errada assim E vida que segue, né Aí a gente continua indo Para as próximas jogadas Vou dar uma aceleradinha Se for mesmo 16x aqui Vai ter uma interação agora Eu acho Deixa eu ver É que tem umas marcações aqui, né Um negócio A gente vai pro top Mata o Shaker É Eu já tenho a criatura do Elm do Soberano Mas eu poderia ter pego Uma criatura anciã muito mais cedo Isso foi um erro meu, tá, gente Eu acabei usando ali O saqueador Pinho Poderia ter utilizado outra coisa Além do saqueador Pinho Ploque mata o Pango Morre o Lich Deixa eu ver se eu lembro de outra coisa Ah, sim Sobre a itemização Nesse ponto do jogo Eu tô pensando, né Eu não sei se vocês já viram Aquela itemização De Beastmaster De Aganin e Bloodstone Nesse jogo Valeria muito, muito a pena Eu fazer a itemização Por quê? Porque existe uma Naga Do outro lado Se eu consigo clicar Eu fico praticamente imortal, né Contra essa Naga Quando eu tenho a Bloodstone E a Aganin Beleza? Show de bola Só que Do outro lado Tem Um Shaker Um Clock E um Pugna Sobretudo Pugna Na hora que o Pugna Vem pra cima de mim E me decrypta, né Eu uso decryptify em mim Ele Impede que eu me cure Ele suga meu life Ele me dá dano Então Esse jogo Não daria pra fazer a sistemização Apesar que muito boa Contra ilusões, né Dá pra fazer contra PL também E por aí vai Só que se tiver muito Output, dano mágico E controle do outro lado Provavelmente você vai ter que fazer Uma BKB Beleza? Então, assim Pra esse jogo Não recomendo fazer uma Aganin E depois pra Bloodstone Seca Eu acho meio arriscado Meu nariz Tá péssimo, gente Mil desculpas Tá, perdão Aqui rola uma agressão Em cima do Batch Eu acho que a gente Não vai conseguir o Glimpse E outra coisa também, né Que eu não cheguei a mencionar Mas sempre tento utilizar O Falcão Peregrino, né Tem hora que eu esqueço Mas Volta e meia Eu vou lá e gasto E aqui Tá rolando uma Play, né Uma Playzinha Que provavelmente Meu time Vai sair Vitorioso Morrem 3 E a gente vai Pra uma agressão Pra trilha do Batch Aqui Enfim, muitas coisas Acontecem Em rugido no Batch Essa hora o Batch Ele se expõe É um grande vacilo Dele fazer isso Porque se ele não Gasta BKB Ele vai tomar uma sequência De dano mágico No caso foi O congelamento cadeia Dá pra perceber aqui Que o Batch Ele tinha Essa questão Da BKB disponível Então Na hora que você Viu o inimigo Ainda mais Do lado de um Beastmaster Você tem que gastar Essa BKB, velho Porque Provavelmente vai ter Um suporte do lado E aí Só o rugido Não iria matar Esse Batrider Eu acho que essa jogada Ainda fica meio esquisita Porque a Naga Tá com Tá rasque, né Então a gente Meio que tenta matar ela Só que falta dano O Pango tá morto E a Medusa A Medusa Não quis participar Desse engage Eu não entendi Exatamente o porquê Mas a Medusa Tá lá clicando o bot E farmando Na verdade A Medusa tava longe demais E eu acho que ela Chega atrasadíssima Nessa play E acho que ela Acaba até morrendo Depois Sabe Então essa play aqui Foi péssima Porque dá tempo Do Batrider Renascer Eu não sei se eles matam O Pugno Eu acho que eles matam Aqui nessa jogada Só que o Bat Renasce E aí ele vai querer Matar a Medusa Faz que ele consegue Colocar ela no morrinho Se ele tivesse colocado De fato a Medusa No morrinho Teria sido bem melhor Eu vou acelerar um pouco Porque a gente já tava Tendo aqui a métrica Dos 15 minutos Eu quero mostrar pra vocês Uma play Que a gente praticamente Entregou o jogo A gente tava nessa métrica De 7k na frente E foi aqui Tá bom Aqui o que tá acontecendo A gente tá fazendo Seed Damage Eu não tenho Minha ganinha ainda A Medusa Eu não sei o que aconteceu Nessa hora A gente fez o Rocham Só que a Medusa Não pegou A Edge do Imortal E a Naga tá executando Split Push no top Então tá meio estranho Aqui essa interação O Bat Se posiciona muito mal Eu gasto um rugido nele Ele morre 68 segundos sem o body O Bat Ele vai se pagar Na play E aí ele vai voltar Aqui pra Continuar E tentar matar a gente Ali a gente mata o Flock O Flock não tem recompra Faltou um pouco Da entrega Do cajado de força Ali em cima de mim Que eu poderia ter saído Vivo dessa play Mas enfim Acontece Fazer o que né Morri Se meu suporte Tivesse atirado Um pouco mais cedo Com o cajado de força Eu teria escapado Aqui dessa Naga Com certeza Então É isso velho Se você ver um Core Com 15% de HP Você tem que tirar ele dali Da situação de perigo Mais cedo que você conseguir Enfim Aí o que aconteceu Nessa play A gente tá batendo As barracas do mid E o Pango foi defender Da Naga no bot Na hora que a Naga Viu o Pango defendendo Ela deu o TP Pra defender o mid Sacou? Então Muito estranha Essa jogada Por parte do meu time Tá? A Naga Mata Aqui o Drupter O Clock se paga A Medusa Fica isolada A Medusa Fica isolada E ela vai morrer Ela vai morrer Cara Não tem o que fazer A Medusa A Medusa A Medusa vai morrer E o Pango De Edge do Imortal Sacou velho Sinistro né Então Essa jogada aqui Foi um grandissíssimo erro Na nossa ranqueada E daqui o jogo Daqui o jogo Fica péssimo Porque o Pango Nessa hora O Pango morreu Tava 3, 4 heróis Do time dele morto Ele fica do lado De uma T2 Eu verbalizo Pra ele no microfone Pango Não morre Sai daí velho E aí o que acontece Eu morro também Logo na sequência Então assim Que situação né cara Olha o que aconteceu Nesse jogo De levar a barraca No mid Com o Edge do Imortal A gente perde o top A gente perde o mid E tipo assim A gente deu uma vantagem Numa flexibilidade Aqui de patrimônio De 7 mil de ouro Pra eles Isso foi péssimo Foi muito ruim Aí Aqui que o jogo Fica legal né Eu sei que Eu sei que passou De 15 minutos Mas eu vou estender Aqui o máximo Cara Porque a partida Fica muito louca Basicamente vira Essa questão De defender Trono Tá A gente tá tentando Defender Trono Não tem que ter 4 mais Né E aí eu vou passar Aqui pras últimas brigas Só pra vocês verem O que aconteceu Cara Essa partida Foi muito boa Eu ri demais Quando eu ganhei Isso aqui ontem Porque assim A partida aqui É itemizar o máximo Que a gente conseguir Em termos de dano E tudo mais E stats A medusa Ela tá forte pra caramba Só que ela precisa Consumir essa ganinha dela Ela não vai ter bota O jogo todo E ela tem que trazer Uma rapieira também Chegou nesse nível Por causa De um troll Entendeu Quase que a gente Entrega esse jogo Quase Olha só A play do mid Vem a naga real Ela mata o meu suporte Eu gasto rugido nela A medusa ulta Falta dano Ela canta Vem o pango O pango consegue controle Mas ela tá regenerando muito E aí finalmente A gente consegue matar ela Porque a medusa Essa medusa Jogou muito Dota Lá embaixo Olha o que esse Pugna Tá fazendo O Pugna Tá tipo assim Usando o Ninja Gear Ficando invisível Sambando pra lá E pra cá Utilizando A sua Explosão Das profundezas E ele vai fazer Mega criaturas Tipo assim Eu não consegui Detectar esse pango Esse Pugna Eu falei pango Esse Pugna Enfim O Pugna Tá aqui Marretando o trono Daí ele vai embora Aí o que eu faço Aqui é tipo assim Algum momento do jogo Comprei uma treva Tá ligado Coloca uma centris Porque eu achei Que o Pugna Tava de tipo Shadow Blade Eu não sabia O que tava acontecendo E aí eu penso Cara Eu tenho que ajudar Essa medusa A medusa Tá lá sozinha Ela tá sozinha Contra todo mundo Eu tenho que ajudar ela Aí eu compro Uma treva ou dois Eu compro uma treva ou dois Porque não tem creep Aqui Não tem creep Nesse ponto do jogo Aí eu dou um rugido E a gente fica na contenção Tá ligado A Naga canta É Eu já tenho Um talento De redução De cooldown No minuto Do level 25 Então Eu consigo Aplicar vários Ultimates Em uma Briga spot Eu caio O Pugna E aqui Começa A brincadeira Que eu tipo assim Ontem eu casquei Os bicos fazendo isso aqui Porque É Enfim velho Eu tomo um laço Eu morro Sacou Aí eu falo pros caras Pô Tô sem recompra Mas era recompra Por ouro Tá gente Faltava um pouquinho De ouro Só pra ter recompra A Naga fica na contenção Acho que eles matam O Batrider por aqui E aí são o que? Três heróis Contra um Dá minha recompra Eu me pago Eu venho de Travel 2 E a gente começa A tentar levar a estrutura Né velho Com o Backdoor Protection Esse jogo foi muito bom Esse jogo foi hilário A gente consegue levar a torre Aí tipo assim Eu penso Cara O que eu preciso fazer aqui Nessa hora né Tipo A única forma que eu possa Talvez ajudar mais O Seed Damage Seria comprando Uma Desoladora Ou uma Blightstone Só que eu não quero Desfazer de nenhum Dos meus itens Então o que eu vou fazer É só comprar uma Blightstone Mesmo Eu vou vender esse Energy Booster Tá ligado? E aí tipo assim Eu vou Velho Eu vou comprar uma Blightstone Velho Pra terminar esse jogo Sério cara Essa partida Não fez sentido nenhum E a gente tá lá Clicando Trono Clicando Vai renascendo Os jogadores Do outro lado Eu gasto o rugido A Naga A Medusa Mata os dois E a gente vai Tentando E o jogo Acaba assim Basicamente Enfim Essa foi a partida Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu acho que ficou bem informativo Até De novo É um pouco complicado A gente falar sobre o midgame É muito difícil A gente condensar isso tudo Em 15 minutos Tanto é que o vídeo Bateu 21 aqui E é isso gente Muito obrigado pela presença Quem assistiu até o final Sobretudo Tamo junto demais E é isso Valeu aí Subscribe Um like Até a próxima Tchau